Fala aí, seja bem-vindo ao canal, cara, e hoje a gente vai fazer aqui uma review de uma página que um inscrito mandou, caso você tenha uma página da Steam e que era a minha opinião baseada no que eu já conheço e já lancei os jogos que não sou especialista em criação de página mas eu tenho algumas dicas que podem melhorar o estilo de seu jogo pode o seu jogo ter mais visibilidade eu já passei vários tipos de testes, então se você tiver, cara, uma página entra em contato aí comigo pelo meu e-mail, pelo meu Instagram manda pra mim que vou começar uma nova série aqui analisando suas páginas, cara então, beleza? Bora logo pra esse vídeo aqui, fechou Cara, e hoje o jogo é o Neon Dragons, do Dev Retrohead e ele falou o que ele poderia fazer para aumentar a wishlist dele entendeu? Ele tá ganhando em média de duas wishlists por dia e tá desenvolvendo o jogo há oito meses pelas minhas contas tava dando em média de 400 a 700 wishlist já que ele tem tava nessa média aí com uma... vamos botar 500 wishlist depois você pode até me corrigir aí nos comentários se tá próximo da wishlist que eu falei aqui é... então, cara o que que acontece? ele tá há oito meses desenvolvendo e ele falou que o objetivo dele é passar mais alguns meses pra poder apresentar pra uma publisher poder tentar lançar por uma publisher é... eu não tenho experiência em você contactar publishers do tipo fazer esse tipo de negociação eu nunca fiz, eu já tentei algumas vezes mas foi pra aportar o jogo e não pra publicar, entendeu? então, nisso eu não posso falar muito mas em termos de você tá criando um jogo e tá ganhando pouca wishlist por dia já que é um jogo que já tem oito meses ou seja, já entrou na casa de um jogo grande então a gente tem que se preocupar com alguns aspectos antes de melhorar a página primeiro é o tipo de jogo que você fez tá fazendo aqui, pelo visto, um jogo de ação de nave, tiro 3D, mas é aquele 3D que é... como se fosse aquele visual de jogos antigos mesmo tipo arcade, né? e com... um todo... um estilo neon então é particularmente um jogo é... difícil de achar na Steam eu pesquisei aqui seus concorrentes e vi que não tá se produzindo muito desse jogo, né? o gráfico Retrowave, né? tá em alta, em carro não vi em nave ainda mas... é interessante a gente analisar pelo ponto estilístico primeiro, né? que é o que a pessoa bate o olho na hora e já... já é... se agrada com o jogo ou não já gosta do jogo ou não então em termos de estilo Retrowave pra um jogo de nave eu não encontrei muito mas essa paleta de cores, cara eu achei bastante e já vi que é uma paleta de cores bem... é popular nesse ramo então eu vou começar falando o que você acertou o que eu achei muito bacana o que o pessoal pode olhar aqui como um... uma boa sacada de página primeiro que o jogo dele já tá com uma data assim é... um pouco definida não tem a data exata do lançamento mas tá dizendo que é no início de 2022 então a pessoa já sabe o que esperar um pouco, né? já sabe que não é um jogo bizarramente grande que não tem data de lançamento e já sabe que ela pode esperar pro início de 2022 se é legal botar e o principal não era nem esse porque isso aqui eu ouvi aqui agora e comentei é isso aqui, ó na capa do jogo ele colocou assim adicione a wishlist esse simples banner aqui pedido pra o cara adicionar converte já vi estudos no site how to market a game que você colocar exatamente esse banner aqui na capa ajuda a converter demais faz com que a pessoa tenha mais um motivo ali falando pra ela, né? que as vezes a pessoa entra e até esquece de colocar, cara você tem que entender o usuário da Steam como um usuário muito leigo porque a maioria das pessoas não tem o conhecimento que a gente tem a maioria mesmo entendeu? de ah, o estilista as vezes ela gosta de um jogo ver ah, legal e grava o nome só que, pô quantos jogos legais e gravar o nome ela viu naquele dia então as vezes ela não vai lembrar do seu nome de jogo e e vai ser difícil achar então se você colocar que já adiciona o seu estilista a pessoa já vai tá na mente dela adicionar o estilista adicionar o estilista então meio que automaticamente ela já vai ter mais uma motivação pra adicionar o seu jogo na minha estilista isso é muito importante isso foi uma ótima sacada cara agora outra vamos descer aqui a página de primeira cara que já tá o descorte isso é bom quer dizer que você tá criando uma comunidade, né? mas se eu entrar aqui eu já sei que o seu jogo tem oito meses tá? de produção as pessoas não sabem, né? se eu abrir aqui a pessoa vai ver aqui pô, cinco membros Game Station Group então é um o Discord de um grupo de de um estúdio de jogos não é sobre o jogo isso pode ser bom pode ser ruim depende da sua estratégia como marketing ou só pro jogo as vezes a pessoa não vai se tensar tem poucos membros e a pessoa ah, tudo bem vou esperar vou esperar o jogo lançar pra entrar no Discord e talvez ela não entre porque ela viu que tem poucos membros normal, tá? isso é em qualquer coisa é normal canal qualquer coisa tem pouca gente as vezes ela não se interessa muito em entrar mas isso não deixa de ser uma um adicional que você tá fazendo aí pelo Discord agora vamos para as principais tags aqui, ó acho que aparecem aqui logo você colocou roguelite space difficult e procedural generation de cara de cara você já recebe um joinha por não ter colocado a tag indie gente não coloquem tag indie nos seus jogos é a pior tag que você pode colocar porque indie é praticamente 80% da Steam hoje em dia então você vai estar disputando com 80% da Steam nessa tag entendeu? então não é uma tag boa para se usar como tag principal não é mesmo nem como tag porque você pode escolher até 20 tags descarta indie vai para tags mais específicas sobre elementos que o seu jogo tem e onde você pode achar comunidades que vão se interessar por tais elementos então aqui você colocou as principais beleza vamos abrir aqui para avaliar as outras arena shooter sci-fi retro luter shooter beleza indie tá aqui bom o lado positivo é que você não botou nos principais mas tá aqui ela né cara as tags tá tranquilo talvez você ir um pouco mais em tags estilizadas entendeu? pode ser que entre aqui a tag estilizada porque tem muita tag grande aqui tipo ação combate é luter shooter é uma tag que pode deixar space tem muitas tags grandes a maioria dos jogos estão lá então tenta achar sub tags né que seria assim que encaixem no seu jogo e você tentar aconselhar aqueles públicos para essa tag mas beleza agora vamos aos pontos que você poderia melhorar cara assim vendo logo eu bati o olho e já percebi que a capa não tá muito legível esse neon dragons porque ele tá com a fonte preta com o neon azul e atrás tem vários símbolos cortando uma linha então meio que se você embaçar o olho assim de longe não tá muito não fica legível isso pode dar dificuldade para o jogador entender o nome então na hora que você botar uma fonte tenta deixar ela legível no máximo o máximo legível que você puder deixar é interessante e outra aqui eu abri ela em miniatura e vi que tá só a fonte e realmente aqui tá não tá legível mesmo entendeu de longe assim você não tá uma mistura assim visual pouco poluída então se fosse você eu poderia dar um jeito de limpar eu não sei como está o seu orçamento para fazer capas mas tem uma capa aqui do seu principal concorrente que eu vou abrir aqui agora aqui olha essa capa aqui do Nova Drift que é o seu principal concorrente pelo que eu vi é o que você tá batendo de frente ela é muito clean em termos de fonte tá tudo separadinho legível de longe o background não está atrapalhando a visualização da fonte e dá a entender que é um jogo sobre espaço dá a entender perfeitamente você aqui colocou também um espaço atrás botou a nave botou a fonte mas essas setas aqui talvez estejam atrapalhando um pouco a visualização da sua capa como um todo então talvez você ajuste alguns ajustes já vai melhorar um pouco as screenshots cara essa aqui eu sei que você quis dar a entender que o pessoal está usando uma habilidade mas com a composição geral ficou tudo pegando para esse canto aqui e nada ficou aqui então ficou tudo concentrado aqui criando uma poluição tem que pensar muito em composição também na hora de botar o sprint screen essa aqui ficou bem legal essa aqui eu demorei para achar a nave porque a nave e o elemento do cenário estão da mesma cor do mesmo contorno então aqui eu demorei um pouco para achar a nave aqui ficou bem legal essa screenshot deixa eu ver agora uma coisa que eu senti falta de você colocar aqui em screenshot ou até no trailer é a parada que você combina diferentes tipos de itens para ter equipamentos melhores e derrotar os bosses né os bosses então eu senti falta de ver isso aqui a pessoa combinando o item tanto em screenshot quanto no trailer né porque ó vou até fazer uma demo para vocês de como a pessoa vê um trailer na Steam tá a pessoa vem e clica play e acabou se ela não vê gameplay aqui no início ela vai pular um ponto positivo que você fez você colocou gameplay no início cara isso aí top você já tá 90% da frente dos outros desenvolvedores que começam o trailer do jogo com o logo de 15 segundos entendeu isso é horrível cara começa sempre com gameplay o pessoal na Steam tá pelo gameplay cara quando tá vendo o trailer né então você já começou na ação já começou dizendo que o jogo é isso é excelente se você acertou muito e você vai embora o jogo tem som mas a pessoa não ouve o som do Steam do trailer na Steam pelo menos na primeira vez ela vai fazendo isso a parte que ela achou interessante ela viu os low-mortes pô legal vai adiantando ver se tem mais alguma coisa diferente no jogo viu mais gameplay tá wave12 mais gameplay viu habilidade beleza então acabou se o trailer tem 2 minutos a pessoa vai ver 10 segundos do seu trailer entendeu é mais ou menos assim como a pessoa vê o trailer na Steam ela vai pulando as partes sem som tá e então depois que ela se interessar mais pelo jogo ela pode ser que veja a sua o seu trailer com som e completo é difícil chegar nesse ponto mas talvez ela chegue sim mas mesmo assim ela pode ficar fazendo isso aqui então aqui no trailer ou na screenshot senti falta você adicionar esse elemento do jogo né parece ser um elemento bem convidativo de gameplay só combinar os itens agora a construção da página na seção do meio tá o que tá faltando aqui que pode estar sendo crucial pra você pegar mais o estiliste é gifs precisa ter gifs aqui explicando o trailer é basicamente isso a função do gif na Steam ela corta o trailer e bota as principais partes do trailer em gif ou seja principais mecânicas principais fases chamativos não spoiler mas tipo dá um gostinho entendeu pra pessoa então aqui cara de cara mesmo corre aí e coloca gif nessa sua página da Steam fora isso esses textos aqui a pessoa lê quando um pouco tá vai passando o olho assim e lê só aqui a chamada né muitos não lêem a descrição só pra entender mais ou menos como tá o jogo e agora cara o mais importante que é você entender esse seu jogo no mercado eu não sou da área como jogador de jogos de espaço de tiro não costumo jogar nunca joguei tanto mas eu fiz uma pequena pesquisa aqui pra entender o seu mercado e vi que esse tipo de jogo exatamente como você está fazendo focado em waves e ação pra nave não tá saindo tanto eu não encontrei um assim relevante pra pegar como exemplo mas eu encontrei muitos que misturam um jogo de nave conforme o Eeve Online que é um dos mais famosos né com estratégia pvp online upgrades árvore de upgrades todas as partes de gerenciamento e RPG dentro do jogo isso foi que eu encontrei bastante Everspace 2 mas vamos por mais pé no chão que é o Nova Drift você pode ver também uma isso aqui casas de upgrade habilidades combinações tá vendo vários tipos de habilidades passivas e evoluções procedurais nas habilidades tem muita coisa então o povo gosta muito disso tá vendo esse screenshot aqui é um bom exemplo que você poderia fazer seus itens agora analisando a página do seu concorrente que eu achei o mais próximo seu você percebe o preço que é R$28 você percebe a qualidade e tamanho do jogo então o seu jogo bate de frente com ele você tem que pensar assim o quão inferior o meu jogo está em relação ao líder do mercado se você tiver com um jogo tecnicamente igual ou superior aí a conversa é outra mas como você provavelmente está fazendo um jogo sozinho e não tem tanto investimento para bater de frente com ele você tem que perguntar cara quanto eu estou perdendo aí você começa a ver preço e você começa a ver data de lançamento por isso que é importante você já está há oito meses produzindo esse jogo cara se eu fosse você eu fechava esse jogo lançava primeiro porque não sei se é o seu primeiro jogo se for cara eu sempre vou falar para você lançar o seu primeiro jogo o quanto antes porque o primeiro sempre vai ser o nosso pior jogo sempre vai evoluir o segundo terceiro quarto e que vem entendeu mas o primeiro jogo sempre vai ser o seu pior e você sempre vai estar com a expectativa muito alta porque mesmo entendendo que o primeiro jogo as probabilidades da flop são imensas você vai estar com a expectativa alta então cara eu acho que o seu jogo já passou do tempo de produção em termos de oito meses para o tipo de jogo que já está muito tempo talvez você já ficar mais uns três quatro meses você vai tomar um prejuízo do caramba que até esse jogo se pagar com as chances que ele tem no mercado vai ser complicado entendeu mas aquilo eu não sei o seu curso de vida eu não sei o seu tempo de produção muitos aí tem muitos detalhes aí que eu não posso não sei para te dar uma para falar com mais certeza mas eu sei que oito meses de produção para o jogo que está sendo feito e não querendo diminuir o seu jogo e se falando a realidade eu acho que já seria bastante suficiente então corre com esse lance de prazo tenta cortar o que não faz tanto sentido assim porque pelo trailer para mim o jogo já está semi pronto não sei o que você tem mais em mente se você quer aumentar o escopo do jogo e botar mais features nele e aí que está talvez não valha a pena porque os seus concorrentes estão muito muito assim o patamar de qualidade deles está muito novo é igual o jogo que eu fiz de plataforma o Primal Dungeon os meus concorrentes eram nada mais nada menos que o Super Meat Boy Katana Celeste Mega Man então cara como é que eu vou competir com eles não vou porque a pessoa vai olhar o seu jogo ela vai fazer isso aqui ela vai olhar o seu jogo a nave vai ver o preço quando você for lançar que é muito importante você não passar pelo tipo de jogo e pelo seu concorrente você botar 10 dólares acabou aí velho vai dar flop dos flop vai botar um jogo muito caro porque o cara pode comprar por mais barato outro jogo então você tem que ganhar primeiramente no preço colocar ele no máximo cara no máximo 5 dólares no máximo mesmo e se você tivesse o wishlist para colocar 5 dólares porque teria que ter pelo menos 2k de wishlist né para tentar 5 dólares mas se eu fosse eu chegaria ali entre 2 a 3 dólares assim é isso aí já pessoal mesmo com a minha estratégia que eu venho fazendo então a pessoa vai olhar o seu jogo e vai ver porra 5 dólares 5 dólares eu posso juntar mais um pouco e comprar outros jogos entendeu seria 10 reais aqui né ó esse aqui tá 28 tá um pouco mais caro 18 reais esse aqui já tá em promoção então a pessoa ela já sempre fica na mente pô na promoção eu compro o tal jogo então será que vale a pena agora se for muito barato essa barreira vai quebrar espero que você ouça isso velho com todas as boas intenções porque você me pediu pra analisar eu quero que o seu jogo dê o mais certo possível e você não tome prejuízo então se fosse você eu pensava com carinho nessas questões principalmente no escopo dele que eu acho que é o que a galera mais peca no primeiro jogo entendeu que é acertar o escopo sem viajar muito pra não tomar prejuízo e em termos de de público é chegar a contrato com o publisher pode ser uma boa mas eu sempre aconselho você ter a primeira experiência de um jogo do início ao fim sozinho porque aí você vai entender muita coisa e já vai estar preparado pro próximo pra expandir né e você tem uma qualidade óbvia de produção que tá pra esse jogo tá profissional mas eu não sei se o seu jogo tem mercado pra ele entendeu exatamente assim possa ser que tenha pode ser que eu estou bastante errado mas pelo que eu pesquisei aqui eu não consegui enxergar um jogo um jogo parecido com esse aqui em termos de não que seja único mas que seja que já foi entendeu o tempo desse jogo é igual um jogo que eu tava fazendo cara tava mais fazendo pra aprender né mas se você tem objetivos comerciais com esse jogo eu acho que a decisão mais inteligente seria ver o que tem que fazer cortar o que você realmente não acha necessário e lançar o jogo que aí você vai ganhar mais experiência para o próximo e assim a gente vai construindo uma carreira aqui com jogos beleza então espero ter ajudado cara se você tiver alguma página da Steam pra mandar manda aí nos comentários manda pelo meu e-mail e Instagram que eu vou pegar e vou começar a lançar mais vídeos assim bom que todo mundo aprende eu também aprendo e todo mundo aqui pega uma uma sacada no final que é o mais importante pra ajudar né aprimorar aí nossa vida valeu até o próximo vídeo fui